E aí, eu não há medo de ir à mema, eu marcaste um golo, pá! Pô, uma salva de palmas para o de Amé. Porra. Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um episódio de FIFA 17 com The Journey, a aventura de Alex Hunter, aquela que parecia ser a nossa série favorita das 5 da tarde. O que é que se passa, pessoal? Vocês não estão a curtir já a série? Ok, começámos aí com uma ganda cagança e o camandro, agora, quer dizer, a minha prima é que anda a ver isto? Oh, meu, por favor, vamos embora! Obviamente que eu não posso fazer há de tricos todos os dias. Oh, Weasel, por isso que nunca fizeste. Tranquilo, mas a coisa não está fácil, meu. Olha, vamos lá arrancar aqui com os lances de bola parada, como quem não quer a coisa. Vai ser já para dar espetáculo, não é? Vamos lá meter a bolinha onde é preciso meter. E vamos então fazer a cena de que estávamos a fazer um treino e um jogo. Good day to you all! Good day to you too, my friend! Yes, a disciplina! Começar o treino! Vamos embora, não vai dar para subir de nada. Ui, os penaltis! Marca gol, marca mais os penaltis! Oh, guys, é de penaltis! Vamos lá então, arranca Alex! Opa! Golá! Vai buscar, continua assim. Vamos marcar agora lá para cima. Ui, foi pouca força. É bem, pelo menos entrou, é o que importa. Mil pontecos. Vamos cá devagarinho, rasteirinha. Está bem jogado, Alex. Quem te viu e quem te vê, hã? Quem te viu e quem te vê e agora? Olha só. Pã! Quem te viu e quem te vê? E estou a jogar com a porcaria do comando com os cursores. Olha, 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 olha. Pã! Toma lá, time cruel. Estou a jogar com a porcaria dos cursores em vez da merda do analógico desta porra que está aqui ao meu lado. A quem dizem que, pronto, pelo menos parece um comando. Olha, isto parece um comando. Só que se puserem ao lado um do outro, não é? Parece um comando. O problema é que, pronto, vocês viram como é que foi os penaltis. Não foi? Bem, mas pelo menos foi muito mais divertido, no meu entender. Bom, vamos lá então colocar a bola onde é que tem que ser colocada. Lá em cima. Pã! Faz de conta, foi mesmo a meio. Bora, agora para aquele lado. Mas era com mais força, Alex. Era com mais força, Alex. Podemos estar a colocar embaixo, não é? Tipo, só assim, olha. Tal. No alvo cá de baixo. Precisamos de estar com merdas. Olha, mais outro no alvo cá de baixo. Pimba. Tranquilo. Agora, naquele ali de cima é que é pior. Pois. Ali naquele de cima é que é pior. E se for continuar a ser assim, porque com o cursor, não dá. Bom trabalho. Portanto, eu não sei que apareça outro assim, daqueles. Já fomos, não é? Ah, quase. Puta da tauba. Ah, carago. Pá, vamos embora. Vai mais um. Pá. Aí, mesmo no meio. Vai lá, senhor. Senhor Hunter. Ah, o quê? Não consigo pôr ali a bola. Eu, das duas uma. Ou vai ao meio, ou vai ao canto. Exatamente. Ou vai ao meio, ou vai ao canto. Vai, vai, Alex. Qualquer maneira, que já estamos a moer. Tranquilo. Dá B aqui. Tranquilo. Vamos embora. Continuar. Eu não consigo pôr a bola ali naquela posição. Não com os cursores. Portanto, das duas uma, ou só consigo colocar no canto ou no meio. Portanto, tranquilo. Vamos embora. Ora, não vai dar para subir nada. Ou vai. Vai sim, senhora, com postura. E os penaltis propriamente ditos. Boa. Vamos avançar, então. Vamos lá ver o que é que isto hoje vai dar. Não vou dizer nada. Não vou dizer absolutamente nada. Quero lá saber. Não vou dizer nada. Vamos jogar o jogo. E o que tiver que acontecer, acontece. Não vou dizer que hoje tenho que marcar o golo. E hoje tenho que fazer... Não. Não vou fazer nada dessa merda. Portanto, vamos jogar contra o Nottingham Forest. Um histórico no futebol inglês. E vamos a ver se conseguimos, pelo menos, chegar novamente ao terceiro lugar. Porque parece que o segundo e o terceiro já... Boa tarde. E um queijo. Já deram o fuck out por nossa culpa. E pronto. Controla o Hunter. Vamos embora. Vamos jogar fora. Estamos em terceiro. Os gajos estão em décimo oitavo. O que é que diz ali? Mr. Alexander se tornou 11. Onde pertence. Se alguém tiver problemas, pode vir ter comigo. Gostei do Tommy. Tommy and the shot. Gostei disso. Calvin Wong. Estou a perceber porque é que os depois nos mandou o Alexander... Toma, Calvin. Garrett. Ouch. Ah, já tínhamos falado no outro dia. Também te mandei para este sítio. Te mandei o outro. Portanto, tranquilo. Vamos embora. Então, curtir mais um The Journey, pessoal. Vamos embora aqui à nossa aventura. The Alexander. Seguir. Já vimos estas cutscenes todas. Bora lá. Oi, mau timing. Dá cá a bola. Dá cá a bola. Bora. Bora. Estamos sozinhos. Olha, viste? Olha. Pá. Pronto. Já começas, né, Diame? Já começas. Oi, até o final bateu e não sei o quê. Pronto. Já estamos com 6.9. Fizemos para ali umas revingas que hoje abeteceu-me. Olha. Estou aqui. Ai, que cagada. Como é que este gajo passa por mim ali? Tira. Bem. Não estamos fora de jogo porque aquele Tony ficou lá para trás. Mete o pé. Passa. Outra. Toma. Toma. Ai, que passalhão. Que passalhão. Bem jogado. Já estamos com 7.2. Bem jogado. Pelo menos acertei na baliza. Aquilo Tony. Bora. Oi, 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 oi. Calma. Mete o pé. Mete o pé, companheiros. Vai lá ver. Estou sempre a dizer isto, não é? Mas não há muito a dizer com estes gajos. Olha, olha a brincadeira. Querem ver? O gajo de aberto cai em baixo. Oi. Tira. Ai, a carra. Ai, não tens pé direito, maluco. Olha, ainda não saiu. Parece-me bem. Estou com linha de passo por cá acima. Mas é um gajo que não vai conseguir fazer o passo. Por isso, tranquilo. Olha, vai chutar para... Ok. Ia ter bola. Ah, é? Diz o teu preço. Oi. Outra. Bem jogado. Mete. Bora. Bora. Ah, pois é. 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 Não compliques. O Alex ainda não aguenta o corpo. Não percebi ali aquela cena. Diz o teu preço. Não percebi bem a cena. Quem é que é aquele ender shot? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ok. Alright, alright. Bora lá. Vai para nós? Não. Tens aqui. Ok. Tranquilo. Vai, Shola. Oh, Sami. Não sei se este Sami Amiobi tem alguma coisa a ver com o Shola Amiobi. Por acaso, não sei. Se alguém souber, digam-me nos comentários que eu sou do tempo do Shola Amiobi. Ah, e este gajo é puto agora. Não sei se tem algum... Não, filho não pode ser porque o Shola também não é assim tão velho. Ah, não faço puto de ideia. Se alguém souber se eles têm alguma ligação familiar ou quer que seja, digam-me nos comentários please. Porque, pá, pronto. Whatever. You know what I mean. Bora, metem um no outro. Bora, mete-o ao lado. Falta. Falta, 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 falta. Cartão amarelo para o Sr. Cohen, será? Vai-lá cartão? Vai sim senhora. Pim, vai buscar. Cartão amarelo para o Sr. Cohen. It was a stupid fall. Ok. Oi. Pá, que grande acabeçada, pessoal. Ui, fora de jogo. Já, falta. Falta ou fora de jogo. Boa. Aí, o bafo dos gajos, brutal, não é? É pena que alguns... Aí, a cartão amarelo porquê? O homem tem só tentou jogar a bola, meu. O homem tem só tentou jogar a bola, meu. Não foi. Deixa-lá ver. Já, meu, fui arrematar. Mandou uma pontefada no gajo. Arrematou nas patas do outro. Acontece. Acontece aos melhores. Mas acho que foi sem querer, sinceramente. Não vi ali a jogada intencional. Mas tranquilo. Como eu ia dizer, é pena algumas caras estarem tão más. Umas estão muito boas, mas há umas muito más. Não sei se vocês já viram. Há para aí um thumbnail muito conhecido. Que anda para aí a rodar. Eu ainda não vi o vídeo. Nem vou ver, provavelmente. É daquelas cenas. Olha, olha, olha. Aí é muito... Caracaços. Mal pedido de passo. Olha, mandei uma pontefada naquele companheiro. Não foi? Acontece. Acontece aos melhores. Quem anda à chuva molha-se, né? Vamos embora. Epá, pronto. Há um thumbnail muito conhecido. Com a cara do Renato Sanches no PES e aqui no FIFA. Por acaso agora fui mal. Não podia ter pedido o passo. Epá, e de facto aqui no PES, ou melhor, aqui no FIFA parece estar horrível. Mas pronto, tranquilo. Acontece. Acontece, mas eu acho que não devia acontecer, sinceramente. Por exemplo, o gai tem é o outro que está péssimo. Está mesmo, 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 mesmo horrível. E são gais que não são desconhecidos. Só para falar estes dois. Porque por acaso no outro dia estive a jogar com um amigo e estivemos aí a fazer uns jogos entre o... Bora, bora. Estivemos a fazer uns jogos... Ih, esta aqui foi um bocado parvo. Pode expor, pode expor. Pau. Ah, canto. Estivemos a fazer uns jogos entre o Barcelona e o Atlético de Madrid. E pá, e realmente havia ali caras que... My God, não é? Mas pronto. Bom, whatever. Bora lá focar-nos aqui no gameplay. Que isto é que importa. Vai cair para quem esta bola? É para nós, bem. Cuidado com o fora de jogo, Alex. Ok, estamos cá. Toma, é só marcares. É... Tinhas que ser tu, não é, diamé? Foda-se, a sério. For fuck's sake, diamé. Vai-te barrar com manteiga de amendoim, meu. Fogas. Fogas. A sério, meu. Que a ganda tónica está de amendoim, saiu, meu. Fogas. Queres melhor? Mas pronto. Enfim. Enfim, 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 enfim. A gente tenta. A gente tenta. Não vou dizer para eles meterem o pé, mas dava jeito. Vira-te para o outro lado, Anitta. Tá, isso. Vai, vira-te. Isso. Tens aqui. Bem jogado. Podes pôr. Oi. Tá bem, tá bem. Mal pedido de passo a pizza. Vai-te lixar, treinador. Ah, mal pedido de passo os tomates. Caso, quase. Oi. Oi, já não estava lá. Bom dia. Ai, ajuda-me aí, Matt. Ok, a primeira parte está quase ido embora, né? Ah, isto, sério? Bom. Já podíamos estar a ganhar isto também. Mas pronto. Não tivemos nenhuma oportunidade, mas já demos um golo a marcar o... 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 quem? A quem? A quem? A quem? Quem? Tia, amém. Pois claro, então. Quem é que é o perdulário de serviço nesta equipa? Fosca-se. Olha, olha, vai buscar. Ui. Bora. Tens cá. Tens cá em cima. Agora aquilo aí é que acaba a merda da primeira parte. Estes árbitros, sinceramente, não têm noção absolutamente nenhuma da cena. Oh my God. Bora lá, pessoal. Eu espero que vocês estejam a divertir com a série. Eu estou a divertir-me à grande. Eu sei que alguns youtubers já vão muito mais avançados que eu. Epá, mas esta é a minha história, não é? Por isso, bora lá. Porque a minha prima já está farta de ver isto sozinha. Bora lá. Calma, Hunter. Tu segura-me esta bola. Podes... Não, agora não. Bora. Isso. Ui, olha aí. Ui, olha aí. Tranquilo. Ok, por acaso estava a ver agora aqui ali a cena da barra. Ah, ok, ok. Ok, tranquilo. Está bom. Estava a ver ali a barra. O Ruben disse-me para eu espreitar isso. Que não estava a recuperar a energia do Hunter. E agora por acaso estava ali a ver a cena. Bora. Bora, bora. Vira. Comecem a rodar. Não façam passos de costas, meu. Vocês veem isso, meu. Que televisão é que vocês veem? Bom passo. Bora. Olha aí. Estamos os dois numa linha. Ok. Pode expor. Pode expor, mas não está a ninguém, né? Bem. Ah, filho da mãe. Também. Dali era difícil. Bom remate. Bom remate. Olha aí. Abre. Calma, não percas a bola, Hunter. Tem uma chance de cruzar. Não percas a bola. Falta, bem jogado. Não compliques a caraças ao seu treinador. Então leve uma ceticada nas canetas. Fonix. Ui. Este é pouco. Mete o pé. Mete o pé aí. Ganhar a bola. Ah, isso. Come on. Ganha. Boa. Tens aqui. Tens aqui. Toma. É só marcares. Yes. Vai buscar. 8.6. Bem jogado. Bem, bem, bem. Grande abertura. Eu e este companheiro damos-nos bem nesta aula direita. Boa, chaval. Tu, porra. Vai, mas é tu jogar para a ponta de lança, Caneco. Vem jogar comigo. Ah, foi o callback. Ups. Pensava que era o match. Bem jogado. Oh, my God. Yes. Mano. Yeah, man. Como é que é, mano? Estás lá dentro, mano. Jack callback. Número 4. Cheiras-me a central. Foste lá à frente fazer a cena, né? Porreiro. Estamos com 8.6. Bora lá. Ai, guindei-me na telca. Mal timing, diz ele. 63 minutos de jogo. Bora. Isso. Joga. Isso. Olha aí. Está aqui à minha frente. Toma lá outra. Vai de à meia de um raio. Raios te partam. A sério, mano. Ah, espera aquilo ali à meia, mano. Como é que aquele gajo tem tantos minutos de jogo, my fucking God? A sério. O que é feito do meu amigo Williams, meu? Pumba. Agora não te meti a bola. Vai-te lixar, mano. Vai. Ui. Canto. Ok. 8.7, pessoal. Está fixe. Está fixe, meu. O que é que vai sair? Vai sair o Lansbury. Sai o... Ou melhor. Entra o Lansbury. Sai o Chris Cohen. Chris Cohen. Bora. Deixa-me. Está feito da marcação. Ai. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tudo bem. Ganhámos a bola de cabeça. Já não foi mal. Já não foi mal. Porque nós sabem como é que é de cabeça, né? Mete aqui em baixo. Isso. Pode-se pôr aqui. Toma lá. Vai. Agora falha essa merda. Fonix. Pá. Eu nem acredito, Diame. Tu marcaste um golo, Diame. Teste tudo, Diame. Marcaste um golo. 50 milhões de jogos depois e 50 mil passos de morte depois este camarão marca um golo, meu. Bom. Só sei é que temos duas assistências e o resto é sopa. Fó. Joguei-se que estava difícil meter essa merda lá para dentro e mesmo assim estava a ver que o guarda-redes defendia, meu. Que o gajo foi muito para cima dele. E eu não há medo, Diame, meu. Marcaste um golo, pá. Fó. Uma salva de palmas para o Diame. Porra. A sério. Bom. Já não posso falar mal do rapaz, não é? Bom. Duas assistências. Estamos com 9.4. Uau. A sério? 9.4. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Olha aqui. Olha só. Pá. Não compliques. Não compliques. O que caralho asfalta? Viram aquela revenga? Ah, Zé. Ora. Como é que é? Vais levantar. Opa. Era bem, era bem. É para quem isso? Vai sair. Vai, sim senhor. Tranquilo. Podes marcar. Podes marcar se quiseres. Aí. É para trás de mijar a burra. Mete lá aqui. Olha, podes pôr aqui. Anda lá, Diame. Isso. Toma lá. Calma, Richie. Calma, Richie. Estavas sozinho, Richie. Agora era o Matt. Agora que era o Matt. Oi. Toma aqui embaixo. Oi. Calma. Vamos pôr aqui atrás. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Segurar a bola. Mete aí. Podes pôr. Toma lá. Callback. Tens aqui. Tens aqui. Toma um, dois. Bem. Chegas lá. Foi pena. Mal passe. Foi pena. Foi pena. Ok. 83. Estou bem contente com esta performance hoje. 9.5. Que é muito bom. Acho que nunca tinha feito tão alto, sinceramente. A não ser quando marquei dois golos. Vocês infelizmente não viram aqui da passagem para a Playstation 4. Quando ela bugou, como vocês bem sabem. Da semana passada, de sábado. Oi. Bom, parece que isto está um bocado por feito. Ora bem. Estou cá. Cuidado aí com o passo. Não percas a bola. Voltaste ao normal. Não foi, Diamé? Voltaste ao normal. Não foi? Oi. É bem. Podes pôr. Segura. Espera aí. Vamos segurar a bola. Vamos pôr ali bem. Exatamente. Olha aqui outra vez. É bem. Estás a entrar. Toma lá. Bem. Oi. Que passo foi esse, maluco? Que passo foi esse? Estás-me a tentar ajudar, mas assim não me ajudas nada. Bem tirada, Alex. Ah, caraças. Não deu para ganhar bem. Estamos já nos descontos. Tira. Isso. Mete em baixo. Um, dois. Bora. Ai. Dá para meter-se? Dá para meter-se? Oi. Isso, passo não. Mal pedido de passo. Não acredito que tenha sido um mal pedido de passo. Nossa companheira é que não fez bem o passo. Duas assistências, pessoal. Duas assistências. Finalmente. Finalmente o Diamé marca um golo como um passo nosso. Foda-se, não é fácil. Oh my God. Malta, bom feriado para vocês. Espero que se estejam a divertir. Se tudo correr bem hoje, teremos, ainda não sei se saiu antes ou depois, não sei. Estou a contar no dia 2 ter novidades no FIFA, com outros modos de jogo, mas não vou prometer nada, porque nunca se sabe. Com os putos em casa é sempre a cegada do costume. Vamos lá embora então, continuar. Vamos ver qual é que foi o feedback do treinador. Mostraste grande visão e sentido tático para assistir o golo. Grande visão naquele espaço. Bom trabalho e criar oportunidades para os teus colegas. É a mesma história de sempre. Excelente visão a descobrir os teus colegas no espaço. Ele acha que a gente perde muitas bolas. Tranquilo, é com ele. Bora lá ver se o pessoal que estava na tabela à nossa frente se escorregou ou não. Será? Olha, boa. Melhor em campo. Pela terceira vez consecutiva. Vamos ver. Feliz por ter pedido contribuir. Agradável por ter destacado. É o meu trabalho. É agradável ser destacado. É agradável ser destacado. Mas não é muito importante no grande esquema de coisas. Eu tenho que dar crédito aos teus colegas pelo seu grande suporte. Mas o resultado. Isso é a coisa mais importante. Sim. Dois é. Um bom passo de você e isso leva a um golo. Quais são as suas pensões sobre o assisto? A filosofia do jogo da nossa equipe baseia-se no altruísmo. Faça o que for preciso para que seja golo. Foi uma grande finalização. Vamos dizer. Faça o que seja preciso para ser golo. É sempre foi a minha filosofia de fazer o que é necessário para score goles. Escrever. 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 As longas que nós scoremos, eu estou feliz. Exatamente. Não sei porque é que o treinador não gostou. Não é completo para ele. Eu diria que ele me dê um. Então você lembra dessa coisa, meu Deus. Vários, 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 vários. Eu trabalho. Onde é que ele está? Ouvir os meus colegas, os conselhos do Mister, jogar o meu jogo. Os conselhos do Mister, ouvir os meus colegas. Seguidores e treinador. Eu estou jogando com um monte de talentos e experiências de jogadores lá fora. Só aprendendo um monte de assistir e ouvindo eles. E estamos terminados. Muito apreciado. Você está bem. Nada, senhora, que não se vê a cara e coisa. E é super simpática. Oi, cá estamos. Alex, a sua forma. Eu acho que está em um bom momento, não é? Sim, é ainda um bom momento. Está tudo a sair muito bem. Se a equipa ajuda, eu fico feliz. E eu estou a nos luz da qualidade desta liga. Está tudo a sair bem. Tudo está clicando em lugar lá fora, sabe? Não, tenho um italiano do cara assim. Não, tenho um italiano do cara assim. Desculpem lá. Pronto, já disse as palavras todas que eu sabia. Então, recompensas de jogo. Hashtag, o Izzel é muito sabedor de italiano. Só vos digo isto. Quero ver essa hashtag e a bombar. Portanto, estamos com 134 mil seguidores. Primeiro contrato de patrocínio nunca mais chega. Tranquilo. Estamos com 79 do Varoli. E cá está a avançar o calendário. Vamos ver como é que a coisa ficou ali na tabela classificativa. Como é que está? Tabela. 35, 37, 40. Uh! Estamos a 5 pontos do segundo. E a 2 do terceiro. Está certo. Ok, olha o Filipe Bernardo, o nosso Lili. Alexander, estás a ter os minutos de jogo de que precisas, monami. Hashtag, até breve. Patrick Harriton. 2xR, rapazes, deixa-me gozar. O Mr. Alexander quer ver tudo o que puder dele antes que voltem a chamar o puto de volta. Hashtag, tune. Hashtag, NUFC. Newcastle United Football Club. Alright! Então, o que é que vamos ter a seguir, só para ter uma ideia? Dia de jogo. Vamos ter um jogo entre o Newcastle e o Birmingham. Portanto, não perca o próximo episódio, porque nós também não! Eu sou o Weasel, meus amigos, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Palhaçadas à parte, eu adoro esta série, estou-me a divertir à grande. E eu conto com o vosso apoio para renascermos esta série, porque eu já vos disse, a minha prima está farta de me mandar mensagens a dizer ao Weasel. Agora, quer dizer, eu chegava aqui, tinha um boé de comentários de todas as pessoas e não sei o quê, montes de gente para interagir. Mas agora venho aqui, mando uma mensagem e pronto, e depois é só grilos e fartos de palha a passar. Como é que é? Bora, toca a aparecer, pessoal. Obrigado a todos, tem sido fantástico, sinceramente, brincadeiras à parte. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Eu sei que durante a escola é complicado seguirem os vídeos todos de todos os youtubers que vocês gostam de seguir. Eu, da minha parte, só vos agradeço o minuto que vocês despendem para passar aqui. E, portanto, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o comentário, o like, como é óbvio, ajuda sempre a divulgar o vídeo. E, meus amigos, tenham um excelente resto de dia, vemo-nos mais tarde. Eu sou o Weasel, despeço-me então com um grande abraço e fiquem bem!